Este veículo foi tomado de assalto em Olinda na última quarta-feira. Dois homens que estavam neste carro clonado abordaram um comerciante de 61 anos, que saía de uma reunião em um centro espírita. Esse carro, bege, ficou na minha frente e parou. Eu até dei sinal de luz para ele afastar. Aí saiu um rapaz atrás, na porta de trás. Aí saiu um rapaz jovem, mas eu não me lembro, está meio escuro. E daí ele me abordou pedindo minha carteira. Muito calmo, eu também, muito calmo. Aí ele se... Não, o cara é o carro também. Eu já estava fora do carro. Ele pegou o carro, foi embora. E o outro saiu na rua, na frente do centro espírita. O carro foi recuperado depois que a polícia prendeu Felipe José do Nascimento, de 24 anos, e Renal Felício de Lima, de 45 anos. Felipe é suspeito de roubar o carro do comerciante e de ter, junto com o comparsa, que conseguiu fugir. Efetuado um assalto a uma residência no bairro de Sítio, nos Pintos. Da casa roubada, Felipe e o parceiro levaram cerca de oito celulares, um aparelho de som e duas TVs de tela plana. Um deles estava armado com um revólver calibre .38. Depois do assalto, a dupla trouxe o produto do roubo aqui para esta casa, que fica na Rua Itaparica, no bairro da Linha do Tiro, zona norte do Recife, onde os equipamentos seriam repassados. Como um dos celulares tinha rastreador, o dono acionou a polícia, que chegou no momento exato em que o Felipe repassava todo o material para o Renal, que receptava os produtos roubados. Inclusive, o carro do comerciante também seria repassado. O veículo foi encontrado estacionado na frente da casa do Renal. Com ele, a polícia encontrou, além do produto do roubo, meio quilo de crack, esta balança de precisão, uma lista de clientes, usuários de drogas e compradores dos produtos, e esta maquineta de cartão de crédito, já que a droga poderia ser adquirida à vista, no débito ou até parcelada. O Felipe, que estava descarregando o carro quando foram abordados, é fugitivo do sistema carcerário e diz que não sabia do assalto em Sítio dos Pintos, mas admite ter ajudado a render as vítimas. Eu estava do lado dele, eu vou mentir para quem mesmo? E agora, voltar para a cadeia? Tu não sabe como é mesmo. Já desde 2012 eu vou tirando cadeia. Só merda, deu merda. O carro clonado, utilizado nas ações criminosas, era este HB20, com placa de São Paulo. Os dois suspeitos detidos foram encaminhados à central de plantões da capital, onde prestaram esclarecimentos à autoridade policial.